Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia de Piano E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo de React Eu achei esse vídeo aqui, eu pesquisei aqui no YouTube E apareceu esse vídeo aqui, eu nunca vi esse vídeo Basicamente é um top 5 performances de pianista clássico erudito tocando que falharam Então vamos ver, deve ter alguma coisa engraçada, tem 9 milhões de visualizações Então deve ter alguma coisa legal aqui para a gente dar risada Gente, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Em breve vai ter sorteio aqui no canal, então só vai participar do sorteio Quem tiver ativado o sininho, quem for inscrito E vamos lá, vou colocar a tela cheia aqui A qualidade já está boa, vamos lá, eu vou comentando com vocês Vamos assistir Vixe, está tocando o celular de alguém Isso é chato né pessoal, fala a verdade Vamos combinar uma coisa aqui, isso é muito chato né Se você vai assistir uma orquestra, se você vai participar de uma reunião Vai assistir uma palestra, desliga o celular meu Pelo amor de Deus né, porque realmente atrapalha né Eu tenho certeza que o rapaz aqui que está tocando Ele vai fazer alguma gracinha com isso, ele não vai levar na forma ruim da coisa Mas com certeza ele vai fazer alguma gracinha É não, realmente foi sério mesmo o negócio tá Eu achei que ele ia fazer alguma brincadeira Porque tem muito piranista que quando acontece isso né Eu já vi uns vídeos Eles fazem brincadeira, mas dessa vez realmente atrapalha Porque você está tocando ali, você está concentrado numa música extremamente difícil E aí você começa a ouvir um toque de celular Gente, isso é muita falta de respeito, não façam isso, tá bom Vamos lá Número 4 Tem celular tocando também gente Tem celular tocando também ó Atrapalha isso Eu não sei porque essas pessoas se vestem desse jeito pra tocar né Vixe Maria Vixe, estourou a corda Caramba Estourou a corda Ah, dá pra tocar de boa né Assim, se for uma música cheia de notas né Fazendo várias coisas ali Uma notinha faltando assim não vai interferir tanto né Agora se for uma música mais lenta Que pega justamente naquela nota e vai interferir Vixe, olha lá o Nokia tocando Vixe, olha lá o Nokia tocando Pessoal, pra quem não sabe Esse toquezinho É de uma música do Francisco Tárrega, tá bom Essa música Ela é feita pra violão né É uma espécie de uma valsa tá E o que que acontece Esse toquezinho Foi tirado de uma música mesmo Pra quem não sabe eu toco violão também Violão erudito, violão popular Não sou mestre em violão tá Mas eu toco E eu fiquei surpreso quando eu descobri que era de uma música mesmo Eu vou mostrar pra vocês depois Eu vou ver se eu acho aqui tá Vamos terminar aqui ó Ah, outra coisa importante também Esse rapaz aqui Quando aconteceu isso Ele levou numa boa É lógico que por dentro ele deve estar xingando né Porque é falta de respeito Mas ele começou a improvisar E olha que legal Um violinista erudito né Improvisando gente tá A música erudita é uma coisa muito fechada em relação a improviso Muita gente não aceita improviso na música erudita E ele simplesmente foi lá e improvisou No meio dessa situação Ficou uma coisa engraçada Viralizou E é assim que tem que ser né É na esportiva mesmo Número 1 agora Vamos ver Ó, já tá tocando o celular Isso aqui galera Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu tenho quase certeza que foi combinado tá Eu tenho quase certeza que eles soltaram esse toque aí E de propósito mesmo já Foi uma coisa combinada ali pra fazer uma gracinha Porque você vê que O carinha do xilofone ali começou a tocar Daqui a pouco as cordas também começaram Então é uma coisa muito bonitinha pra ser coincidência sabe Pode ser que seja, pode ser Mas eu acho que foi combinado tá Então é isso pessoal Eu vou mostrar pra vocês ó Francisco Tárrega É... Eu só não lembro o nome da música Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome da música Isso que é o problema Ah... Deixa eu ver É uma valsa Não sei se é essa daqui Vamos ver Na Illuminium você compra sem sair de casa Toda loja com 85... Essa música aqui Vai ouvindo Vai ouvindo É que eu não lembro exatamente que parte que é Vai lá vamos ver Vamos ver se é essa música mesmo Deixa eu procurar Talvez não seja essa Ó É essa música Tá vendo Então fica aí de curiosidade pra vocês tá Gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado por ter assistido Se vocês gostaram desse formato de vídeo fazendo react Deixa um comentário falando que gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E a gente se vê na próxima Pessoal Muito obrigado pela presença de vocês aqui Valeu Tchau 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 Tchau